Elas tão amando o jeito que eu tô Ela todo dia, bacana todos os bailes Mas eu fui além, meu dinheiro acabou Pra te dizer que essa mina me deixou Eu vende minha poste, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Hoje eu vendi a meia rota, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Eu vende minha poste, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Hoje eu vendi a meia rota, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Pega a visão, Stallone e Santos É outra parada, entendeu? É só audioporográfico É putaria do começo até o final Elas tão amando o jeito que eu tô Gasta todo dia, bacana todos os bailes Mas eu fui além, meu dinheiro acabou Pra te dizer que essa mina me deixou Tô pra te dizer que essa mina me deixou Eu vende minha poste, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Hoje eu vendi a meia rota, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Eu vende minha poste, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Hoje eu vendi a meia rota, acabou o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu Onde tu, eu vende minha posta para o amor O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu O dinheiro sumiu, a sutiã dele se deu